Bom, isso aí, na verdade, na Argentina teve uma dictadura militar, né? E em 1976, quando foi o golpe da dictadura, eu tinha cinco anos e meus pais, que estavam envolvidos em diferentes coisas, minha mãe trabalhava em uma fábrica textil e era delegada dessa fábrica, eles tinham medo, eles começaram a ser perseguidos, os amigos deles começaram também a ser secuestrados pela dictadura. E então me deixaram a mim por medo no campo com duas pessoas que me cuidavam, que eram duas senhoras, duas velhas, que eram ninjas. E essas duas pessoas contaram muitas histórias para mim, histórias da terra, histórias do campo, histórias que caíam como uma lua, histórias que faziam bem para mim, que me ajudavam a encontrar o meu caminho, a encontrar o meu alívio, a encontrar a minha força nessa situação de estar afastada de meus pais. E foi ali que começou tudo, né? que me ligou nas histórias, que comecei a ver nelas ferramentas para mim como criança. E são essas ferramentas que eu continuo utilizando até o dia de hoje e compartilhando com outras crianças que estão em situações parecidas, que históricamente é diferente, né? Mas a sensação, o sentimento e a necessidade é a mesma. Então as ferramentas, é na toa, direito das histórias para a gente. Então, pode ser uma história, a ver que história eu vou contar. Olha, eu vou contar uma história que eu acho que é uma história que explica talvez esse fenômeno, esse fato das histórias terem muitos níveis ao mesmo tempo e servirem para muitas pessoas diferentes, com histórias diferentes, com edades diferentes. E a história de Salomão, porque Salomão é maravilhoso porque é um rei que é adorado pelas três grandes religiões e não só pelas religiões. Os narradores de história falam que o Salomão é venerado também por os seres de fogo, por as feras encantadas e por os seres mágicos. E dizem que isso é assim porque Salomão foi de tudo, não só foi rei. Ele de sete anos foi mendigo, ele passou muitas coisas na vida dele, mas ele aprendeu muita coisa de seus encontros de amizade com a rainha Vauques, que era a rainha de Sabá. E então, cada vez que eles se encontravam, se poniam charadas, contavam contos de adivinhação um para o outro, né? Faziam assim desafios. Aí, aconteceu que um dia a rainha Vauques, a rainha de Sabá, chamou ele para o castelo e falou, Salomão, eu tenho uma charada para o senhor, que você vai ter que descobrir. E levou ele em um quarto dourado, que quando abriu a porta e ele entrou, estava cheio de rosas, mas cheio de rosas, vermelhas, com um perfume assim, embriagador, apenas tocada por gotas de orvalho. Do chão até o teto, todo em volta a rosas. Aí o Salomão ficou extasiado e disse, hum, mas, incrível a paixão da natureza. E Vauques falou, hum, eu te peguei. Não, não, não. Não é a natureza, não. Estas rosas aqui que você viu, são apenas uma mistura de papel, perfume e tecido. Foram feitas pelos melhores artesãos do meu reino. Só uma, apenas uma, dentre os milhares que tem aqui, é verdadeira. E a charada de hoje é o senhor descobrir qual é a roça verdadeira. Aí, deixou-lhe solzinho na habitação e Salomão ficou. Mas, o rei, o grande rei, era muito observador. E olhou em volta. E então descobriu rapidinho na janela. E quando viu a janela, conseguiu ver as possibilidades de Salomão, aí, ele rapidinho fez uma estratégia. Abriu a janela, sentou no meio e só esperou. Conta a história que em algum momento entrou um insecto. E o insecto, onde que foi direito? Vou diretamente até a roça verdadeira. Alguns dizem que era uma abelha. E assim foi como Salomão descobriu a charada. Mas, Abauque, depois falando para ele, disse, sabe que Salomão, realmente é muito difícil ser como o senhor, tão observador, tão perspicaz, tão estratega e paciente. Mas, eu acho mais difícil ser como abelha, que vai direito ao verdadeiro, sem duvidar. Aunque, o que mais gosto e até o mais bonito, talvez, é ser nós, cada um de nós, a roça verdadeira. Não acha? E essa é a história. a roça verdadeira. A roça verdadeira. A roça verdadeira. a roça verdadeira. A roça verdadeira.